Bom, e o Senar Sindicato Rural de Guaxupé está promovendo cursos profissionalizantes e hoje nós recebemos a agente de desenvolvimento rural, Maria José Cirino, aqui de Guaxupé, que vai nos trazer mais informações sobre esses cursos. Seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Como que está funcionando? Quais cursos? Então, o Sindicato Rural junto ao Sistema Faeng, Senar, Inais e Sindicatos, a gente traz cursos que possam auxiliar e desenvolver o pessoal que é ligado ao campo. O Senar é a Escola da Roça. Nós trazemos cursos diversos. Quem puder acompanhar pela página do Instagram do Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé. A nossa página traz diversos assuntos. A gente traz desde o beneficiamento de leite, que você vai aprender a fazer queijos, mussarela, iogurtes, doces, aos cursos mais modernos, como está tendo hoje pela página, quem acompanhar está tendo um curso de drone, operações básicas. E esses cursos, na parte de geoprocessamento, chegam até o mapeamento das propriedades. Então, sim, são cursos desde o mais simples até os cursos mais elaborados. Trabalhando também com o curso de trator, com o curso de derrissadora. Por exemplo, nós vamos começar um nesta sexta-feira. O curso de derrissadora, que é aquela maquininha de colher café, são dois dias. Esse curso aprende desde a parte técnica de montagem e desmontagem do motor, limpeza, manutenção, à operação da máquina. Ou seja, a pessoa que não está colhendo café, que já terminou, ela pode colocar um funcionário, um colega, ou ela mesmo está desempregada procurando uma nova vaga, fazer o curso e aprender a manutenção. Porque ela pode começar a dar manutenção nas máquinas dos colegas, dos amigos, para poder ter o seu ganho. Então, são várias coisas. Os cursos do Senar, eles vão de dois dias a... Vamos falar assim, o curso de derrissadora são dois dias. O de leite são 40 horas, porque é um curso profissionalizante que demora um pouco mais. Mas tem vários outros, classificação e degustação de café. Tem um que é muito bacana, que chama derivados do café. São receitas a partir do café, tanto salgadas quanto doces. E é isso. O Senar é a Escola da Roça e está aí para quem quiser, tiver interesse, for produtor, uma grande parceria com a Cocho Pé. Os cooperados sempre estão ali na busca por cursos. Nosso número mínimo e máximo de participantes são de 10 pessoas. E quando a gente fomenta um curso para o produtor, sempre tem uma vaga ou outra que pode ser cumprida pelas pessoas que estão ali interessadas em entrar no nosso meio rural. Então, para quem quiser conhecer todos os cursos e saber mais sobre as inscrições, é só entrar no Instagram. Qual que é a página? Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé. Chama lá no direct. Tem o Sindicato Rural também, que é o 3551-1602. Liga lá, busca, que a gente está sempre... E tem na página do Senar. Tem o Senar Minas, que tem lá todos os cursos disponíveis. Maria José, qual é a importância desses cursos para Guaxupé e para toda a região? Eu falo que conhecimento nunca é demais. E o Senar, por ser uma escola voltada para a nossa área, Guaxupé, a maioria das pessoas trabalham com o campo e tem várias culturas. O café é nosso carro forte, mas tem o pessoal das hortas, tem o pessoal do leite, tem o pessoal do milho, soja, o pessoal que cria gado. Então, assim, a Escola da Roça vem fomentar ainda o valor das pessoas, o valor do campo e enaltecer o produtor que está ali lidando no dia a dia e aperfeiçoar cada vez mais. Ok, muito obrigado, Maria José, pelas informações. Então, está aí, pessoal, lembrando que é tudo gratuito e não é necessário pagar taxa de inscrição. Adriano Ferreira, para o Jornal TV Sul.